Coloca o capacete, que lá vem pedrada Passei a noite pensando, quase que eu não durmo Que lá pra derrubar da porra, tu sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Vira a calcinha, amor, pro Natanzinho vai Passei a noite pensando, quase que eu não durmo Que lá pra derrubar da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Vira a calcinha, amor, vai Natanzinho, chama, ó Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, vai pro Natanzinho, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, tira a calcinha, amor Ui, ai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, vai, vai Olha o solo É pra bater no paredão Traz cachaça, cerveja, criscope e o revólver Passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derrubar da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, vá, 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 vá E eu passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derrubar da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, o Natanzinho vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, ui, que swing diferente Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, que raba, minha filha Vem pra trás devagarinho, tá, amor? Daquele jeito Vai! The King of Swing, sou idiota É pra bater no paredão, no paredão